Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos ver os melhores tiktok dos casais da mansão de natal. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Vamos ao vídeo. Cada vez que você vem aqui, você está mais tatuado. Que coisa feia! A senhora devia tatuar também. Eu acho que ia ficar bom. Deus me livre. Você está precisando muito de oração, Gustavo. Exagero. Músicas antigas que todo mundo deveria conhecer. Tchek, tu conhece ou não conhece? Tchek, tu conhece ou não conhece? Deu vale? É suco Deu mole? É vapo É, tem coisas que a gente promete, mas não cumprem, né gente? Quem é que manda em casa? A mamãe É o papai Não, é a mamãe É o papai É o papai Não, é a mamãe Quem é que manda em casa? A mamãe Eu vou te dar um chocolate Quem é que manda em casa? O papai Obrigado, dá um beijinho Oh, é o papai Eu não sei que ela está em sua passarela Vagabundo vira com a mina na favela É tudo que você não sentiu Ascultim, cante uma garita de gostosinho Vem tá no pet Não Vem tá no pet